Bom dia, bom dia, crianças do primeiro ano, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Bom, hoje sábado, né? Final de semana, amanhã domingo, dia pra gente descansar, não é isso? Bom, então vamos pegar aí o livrinho de artes, tá? Nós vamos conferir a atividade da página 20 e 21, tá bom? Então, nós falamos, estamos falando sobre arte, linhas e espaço, né? E criar instalações de artes. Bom, então quando nós falamos sobre essa arte, linhas e espaços, nós temos dois artistas aí, que nós temos duas obras, né? O Pássaro da Ilha e o Parque Infantil, né? Nós temos a obra do Ernesto Neto e do Toshiko Oriyoshi. Bom, então esses dois artistas, eles trabalham com linhas, né? Bom, e só lembrando, né? Que nós, né? Seres humanos, nós sempre fizemos intervenções nos espaços, né? Nós construímos casas, prédios, ruas, praças, não é isso? Então, nós sempre estamos modificando o nosso espaço, o nosso meio, o meio qual nós vivemos, tá certo, criançada? Bom, então nós sempre mudamos, né? Desde muito tempo, né? Mudamos com a pedra de lugar, construímos abrigos, né? Como eu já falei, construímos nossas casas, né? Criando tramas com materiais diversos, né? Por exemplo, com as linhas, né? Então, nós construímos, nós fazemos esse tipo de mudança, muitas e muitas vezes, tá certo? Bom, as instalações de Enesto, né? E do Toshiko Oriyoshi, são obras que ocupam o espaço tridimensional, né? Como eu falei na aula passada, né? Bom, quem lembra o que é o espaço tridimensional? Bom, é o que tem três dimensões, como a altura, a largura e a profundidade, tá? Tá certo? Então, esculturas e instalações são exemplos de obras que ocupam espaços tridimensional, tá bom? Como as nossas casas, elas têm altura, largura e profundidade, tá bom, crianças? Bom, então, aí na página 20, temos duas perguntas. A primeira diz o seguinte, as formas, cores e linhas são parecidas? Hum, vamos já já ver a resposta. E a segunda, o que você acha dessas obras? Dá vontade de brincar e criar com elas? Bom, também são respostas pessoais. Cada um tem a sua maneira de responder, né? A sua maneira de agir, de observar, de ver os detalhes, né? Bom, então, aí abaixo da imagem tem dizendo aí, né? Detalhe da imagem da abertura do capítulo, não foi isso? Que é o parque infantil. Bom, aqui é uma instalação feita em crochê e nylon. Ou seja, ela usou as linhas para fazer isso daqui, tá? Então, aí na primeira, a primeira resposta, né? Da primeira pergunta que diz, as formas, cores e linhas são parecidas? Bom, é uma resposta pessoal, tá? Mas, né? Nós podemos aqui, no caso, dar algumas sugestões, né? Bom, nós temos aí o quê? Duas obras, né? As formas e cores. Além de linhas em tramas, mas que cada artista explorou esses elementos de linguagem de modo diferente, não é? Bom, então, aí as tonalidades, tamanhos, texturas, formatos e outros aspectos que podem ser percebidos aí por vocês, né? Como a gente pode ver o amarelo, o azul, o vermelho, o verde. Já no outro, a gente não vê tantas cores, né? São mais escuras. Bom, a segunda, né? O que você acha dessas obras? Bom, também é uma questão pessoal. O que vocês já acham dela? Tá, criançada? Bom, eu vi uma criança que botou que achou que eram bonitas, né? Que eram obras inteligentes. Muito bem. Então, aí, no caso, né? São obras interativas. Que são essas, né? Aquelas construídas com a intenção de que o público participe. Não foi isso? Olha só, aí, o parque infantil. As crianças brincam, né? Sobre essa obra. É um tapete gigante e as crianças brincam nesse tapete. Então, é obras interativas. Na página 21, nós temos aí uma pergunta. Duas também. Só que a primeira diz assim. É como se fosse pra gente fazer uma instalação, né? Mas, aí, na segunda, tem assim. Cada um escolhe sua linha e vai colocando a de ponta a ponta, né? Da sala, com pedaços de fita adesiva. Escolham diversas alturas e direções, deixando os espaços para passar entre algumas linhas. Por cima, por baixo, ao lado. Bom, então, aqui nós temos uma imagem. Vocês observaram a imagem? Tá certo? Bom, então, tem assim. Que nome terá a instalação de arte da turma? Bom, também é uma resposta pessoal. Que cada um de vocês tem a liberdade para criar este nome. Combinado? Então, nós temos aí uma sugestão, né? Aí, vocês podem estar conversando com os coleguinhas das turmas e escolher o nome para a sua obra. Para essa obra aí, né? Pode ser linhas encantadas, né? Então, cada um crie o seu nome. Tá certo? Combinado, então? Então, sejam livres e criativos e criem um nomezinho para esta obra. Tá certo? Bom, eu vi um nome bem interessante, que foi linhas coloridas. Gostei dessa resposta. Gostei dessa resposta. Linhas educativas. Também gostei dessa resposta. Muito bom. Essas duas. Então, vamos lá para a página 22, tá? Onde nós vamos falar hoje sobre forma que eu te quero forma, né? Então, nós temos aí um pequeno texto, né? Que diz assim, vamos ler os versos do poema a seguir. Aliás, é um poema, né? Então, tem assim, que vai movendo, que vai dizendo, que não se sabe, que bem se sabe, que tudo é nuvem, que tudo é vento, nuvem e vento, vento, vento. Bom, aqui é uma canção de nuvem e vento de Mário Kitana, tá? É 80 anos de poesia, está nesse livro. Quem que tiver interesse, pode procurar este livro, 80 anos de poesia, que é esse poemazinho, esses versos vão estar lá, tá? Bom, o que vocês observaram aí, observando essa imagem, né? Essas crianças deitadas, né? Assim, numa grama. O que vocês podem ver? O que tem de familiar, né? Que vocês possam observar aqui, neste caso. Bom, o que eu posso ver, eu estou vendo, são o quê? A natureza. As crianças estão ao ar livre, observando a natureza, observando o céu, as nuvens, né? Sentindo o vento, tocar a sua pele, não é? Estão ao ar livre. Não é isso que a gente pode ver? Não é isso que a gente pode notar? Não é, criançadas? Então, o que vocês mais podem observar, além da natureza? Bom, e que atrás dessa natureza toda, que as crianças estão, nós estamos vendo grandes prédios, né? Prédios bem altos, lá atrás. Bom, então, é como se as crianças tiveram saído, né? Saído lá de uma cidade grande, para observarem e verem a natureza. Bom, então, continuando aí a história. Já observou quantas formas há ao nosso redor? Vocês já observaram isso? Pararam para ver? Você pode ver ou tocar essas formas, né? Então, os objetos, nas instalações, nas casas e prédios, existem formas variadas. Já observaram isso? Então, aí na casa de vocês, observem as formas que tem a casa, né? Qual é a forma do telhado, qual é a forma da sua porta, se ela é quadrada, se ela é retangular, se ela é meio oval em cima, o formato das janelas, né? Qual é? Bom, então, tudo que está ao nosso redor tem formas. Então, como diz aí o nosso texto, também vemos formas em nosso corpo. Nosso corpo também, ele tem formas, crianças. Então, nas nuvens, do céu, na natureza, né? Então, tudo tem uma forma, né? Vamos saber mais sobre ela? Bom, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre as formas. Mas, o que eu quero que vocês façam? Bom, então, eu quero como tarefinha de casa, que vocês produzam um lindo desenho no caderno de desenho de vocês, tá? Que vocês escolham uma forma que vocês vejam. Pode ser um parque próximo à casa de vocês. Pode ser o próprio quintal. Pode ser a própria casa, o próprio quarto. Então, desenhe, tá? Um ambiente que vocês gostam de estar, tá certo? Então, façam esse lindo desenho. Você pode se desenhar neste local, com seus amigos, com seus irmãos, ou com sua família, tá bom? Então, façam esse lindo desenho, mostrando essas formas. Tá certo, criançada? Então, um beijo, da tia Leonda, e até a nossa próxima aulinha. E conto, né? Quero ver o desenhozinho de vocês. Então, tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.